Então, não vê nenhuma diferença em mim? Não vê nenhuma diferença, olha aqui Unboxing, 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 unboxing E hoje é um teclado, meus amigos Pelo preço Até estalhos o dedo Olá pessoal, aqui é o Rafael Lion E hoje trago-vos aqui um teclado magnífico Já vocês sabem que trouxe muitos teclados gaming E hoje trago um teclado muito especial Porquê? Porque além de ser mecânico É RGB, daí obrigatoriamente tem que ter um teclado gaming É resistente, também é resistente a líquidos Sim, se vocês estão a beber uma água ou um leite com chocolate E entornam em cima do teclado, ele não avaria E o mais principal de todos é um teclado com layout em português Vocês sabem que muitos teclados mecânicos com switches azuis Ou castanhos, ou pretos, ou brancos Normalmente os teclados levam um layout americano Normalmente a maior parte dos teclados é com layout americano Mas este aqui é especial Porque é um layout em português Então para nós é muito mais fácil de escrever e tudo MK Plus Slayer M3 Vocês recordam-se o MK Plus que eu fiz Aquele MK Plus com o teclado de teclado em própria membrana? Se vocês não viram, eu recomendo vocês verem E vai só pesquisar no canal MK Plus E lá aparece o clássico que eu mostrei O preço também é absurdo, é bonito e é muito barato Muitos dos predadores já compraram este teclado e estão satisfeitos Estão este aqui, meus amigos, pelo preço E pelo que leva, do próprio teclado Aquilo que leva é magnífico mesmo Como podem ver, cá está então a caixinha Aqui estão atrás algumas informações da mesma Este teclado leva um full anti-ghosting Que para gaming é o melhor mesmo A sério, eu que sou gamer Gosto de full anti-ghosting Tem switches mecânicos que é ele Que é um switch castanho Que faz menos barulho Neste caso, o teclado que eu estou a usar neste momento É um switch azul Que faz muito barulho Ok? É um switch que faz mais barulho Este aqui faz menos barulho Mas é mecânico da mesma Tem switch, mas faz menos barulho Ok? Como disse, tem uma construção Que resiste a líquidos Também é resistente O próprio teclado é resistente Não vale a pena pegar no martelo ali E martelar o teclado Porque vai partir na mesma, não é? Isso é lógico Portanto, não valem já com invenções Que assim não dá, tá bom? E garantia, esqueçam lá isso Tá bom? Pronto E aqui na casa está a dizer Tem 8 anos de duração Se vocês estiverem sempre a jogar Também tem um software onde vocês podem alterar os vossos perfis Imagina, vocês têm um perfil só para o Rainbow Six Siege Tem outro perfil só para o Arma 3 Tem outro perfil só para o Fortnite, etc, ok? Portanto, isso é muito bom Leva um software e vocês aí podem alterar e criar perfis novos E reparem aqui atrás está a dizer Resiste até ao fim Até ao fim, ok Sim, resiste É resistente Mas como tinha dito anteriormente Senão vale a pena experimentarem com o martelo, tá bem? Acho que não vai correr bem Ok? Além de vocês perderem dinheiro Perderem a garantia Perdem também o teclado Ok, vamos aqui ver Cá está Aqui a abertura Muito bonito Sim senhor Vamos tirar já aqui só o cartão As coisas estão aqui dentro Olha, dá para ver que o cabo tem qualidade Gosto deste tipo de cabo Já vou falar do tipo de cabo do que estou a falar Temos aqui então esta pecinha que é muito importante E temos aqui o manual de instruções Esta caixinha é muito bonita Eu gosto desta caixa, está linda Mas vai então do manual de instruções Manual de instruções Temos aqui então o manual de instruções aqui do MK para poder Slayer M3 Manual de instruções Normal Normal Bem organizada Faz tudo sobre o teclado Portanto vamos ter aqui já de lado Temos aqui então uma pecinha que serve Para vocês retirarem as teclas Do próprio teclado Ok? Importante Para vocês guardarem isto E agora vamos tirar então aqui deste plástico Fora deste papel O nosso teclado Cá está ele Temos então aqui um Primeiro ponto que eu vou aqui já referir É o cabo O cabo eu tenho Levo um tecido Reparem que aqui o cabo é Levo aqui um tecido É composto por um tecido Não é de nada de borracha Que é muito mal Normalmente os cabos de borracha Acabam por estragar mais rápido Ok? Se vocês não tiverem cuidado nenhum Esqueçam que este cabo vai morrer um dia Muito mais rapidamente Do que comprar com este cabo aqui Portanto este é um cabo Muito resistente E muito bom Um ponto muito positivo da minha parte aqui do cabo Porque normalmente os cabos é que São os que mais danificam Isto sou eu a falar Ok? Estão aqui um cabo É um cabo de 1 metro e 8 centímetros Temos aqui a parte de baixo E aqui onde nós podemos Colocar o nosso teclado Assim alto Ok? Como podem ver que sim Deixar assim alto Ou então baixar e deixar assim ele Deste aspecto Aqui na tecla espaço Temos aqui a dizer MK Plus Ok? Temos aqui algumas teclas multimédia Ok? Interessante, normal Também temos o atalto Que é para aumentar e diminuir A luz que emita aqui no teclado E vocês querem ouvir um barulho de teclado Não é? Vamos ouvir O que eu fiz Já fiz há algum tempo Mas mesmo assim É um teclado brutal Por isso que é maravilha Então isto aqui também é muito bom Para aquilo que ele traz E também de ser um layout em português CRGB Switch Castanho É o Kale Kale Acho que é assim Kale E também tem os atalhos E tem um software integrado Para vocês programarem Ou criarem de certa forma Os vossos perfis E também dêem este aparecinho Para vocês retirarem Simples Vocês estão aqui a ver? Estão a ver? Vai estar aqui Uma tecla Vamos aqui pegar este aqui E tal Retiramos Temos então aqui o switch castanho Para encaixar é só Colocar e levar aqui ao sítio Portanto vá Vamos passar para as luzes E vocês vão ver os planos Do teu próprio teclado Com mais pormenor Vamos lá Deparem então aqui Do nosso grande teclado Aqui o MK Plus Flyer M3 Muito, muito bonito Faz aqui esta ondulação de cores Passa por exemplo De vermelho para aqui É tipo uma onda Estão a ver? Faz esta onda Como podem ver Este teclado aqui tem meio um dragão Logo do MK E vamos então alterar aqui As nossas luzes Vamos clicar aqui E nós escolhemos então Este sol Pronto, ok O que é que isto faz? Isto aqui faz então Isto aqui ó Estão a ver? Faz este tipo de animação E vamos fazer outra vez Fn Neste caso isto é o Fn Vamos no Fn E alteramos agora Outro modelo Outro modelo Mas agora ele vai alterar Para outro modo O que é que isto faz? Vamos aqui ver Hummm Nice Ele de certa forma liga aqui as luzes da mesma fila O que parece Está mesmo bacana Outro modelo Outro Outro Outra animação Este aqui ao clico Ele vai espalhando as cores Reparem bem que é muito bacana ao clico Muito fixe Muito fixe mesmo Vamos aqui Outro modelo Outro Outra animação Eu digo modelo não sei porquê Mas outra animação Ok Esta aqui é da fila Ok vai aqui espalhando Da fila onde estou a teclar Ah Onde eu clico vai mudando de cor Reparem Temos este agora Vamos passar agora para este Meu Olhem para isto Parece que está a chover meu Está a chover literalmente É uma animação que chuva Ei meu Está mesmo Nossa meu a sério Outro agora Eia mesmo Nossa Não faz nada ao teclar Faz esta animação Outro Aqui É mais ou menos parecido com a outra Que ele tinha a fazer as ondinhas Mas Este aqui Algumas acende Outras apagam Mas esta parece chuvinha miudinha Correto? Portanto vamos passar por a outra Ah ok Voltamos Regressamos E BEP2 Deu para ver a quantidade de animações Que tem este teclado Ou a quantidade de De efeitos que faz as luzes aqui neste Mk para este Slayer M3 Eu vou dar-lhes um ponto negativo Estou a ser mais sincero Este teclado tem muita coisa positiva Eu gosto muito deste teclado Tem lá em português Que é um ponto forte deste teclado É mecânico Leva RGB Com muitas animações O cabo em si É espetacular É resistente É full anti-ghosting Quer dizer que não Não corre Se vocês clicarem as teclas em simultâneo Não vai Corresponder Ok É um erro muito comum Que aparece nos teclados Vocês estão a clicar ao mesmo tempo E Há um que não funciona Ou seja Pronto A tecla não vai funcionar Correto? Não vai funcionar para sempre Não vai funcionar naquele momento Ok? Portanto é isso O ponto negativo Que eu vou dar a este teclado É Isto aqui O que é que eu podia ter colocado aqui Era Pessoalmente Eu não sei se vocês concordam Se vocês discordarem em nenhum dos comentários Porquê? Mas para mim Isto podia ter Era um cabo Micro USB Aqui Ou seja Eu podia tirar O cabo Em vez de estar Com ele preso Aqui no teclado Bem podadores Desculpa pela tanta enrolação Mas eu estou aqui a explicar Mais ou menos do teclado Estou a explicar sempre Mais ou menos 100% Como é que o teclado funciona Eu não aprofundei bastante Isto aqui é um Primeiras impressões E uma amostra rápida Do próprio teclado M-Cabo Plus Slayer M3 Se vocês estiverem interessados Já sabem É aí em baixo Os links todos Ok? Portanto aí o teclado M-Cabo Plus Slayer M3 Eu recomendo 100% Vivamente Este teclado aqui Porque além de ter um layout português É muito bom mesmo Esses pontos que eu disse Está espetacular Portanto é isso Muito obrigado por assistirem Já sabem Arrebentem os likes Partilhem com os vossos amigos Os vossos amigos não é um problema Porquê teclados muito bons Partilhem com os vossos amigos Que isso ajuda muito mesmo Sejam em sociais todos Aonde? Na descrição Para não perder nenhuma Atualização Também para ficar aqui A par de tudo E inscrevam-se para participar aqui A nossa família dos espetadores Que é um espetáculo Então é Muita abração Fica bem Até a próxima Tchau Tchau